Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A sexta turma da corte decidiu que a inspeção de pessoas e bagagens por agentes em espaços coletivos não se confunde com a busca pessoal para fins penais, o que demanda prévia e fundada suspeita. Já a quarta turma determinou a um plano de saúde o reembolso integral das despesas dos pais de uma recém-nascida em hospital não credenciado. Houve inadimplemento contratual, pois a operadora não garantiu a cobertura prevista no contrato. E a primeira turma manteve multa de R$ 700 mil inicialmente imposta pela Anvisa a uma distribuidora de produtos hospitalares pela venda de remédios acima dos preços permitidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!